Olá, começa agora o Documentação, programa semanal da TVNBR, um espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Você já ouviu falar no sírio de Nossa Senhora de Nazaré? É uma grande festa religiosa que acontece em Belém do Pará há mais de dois séculos, uma das maiores e mais belas processões católicas do Brasil e do mundo, que reúne anualmente cerca de 2 milhões de romeiros numa caminhada de fé em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. A celebração foi escrita no livro das celebrações em 2004, os festejos que envolvem vários rituais de devoção religiosa e expressões culturais atraem devotos, turistas e curiosos de todas as partes do Brasil e de países estrangeiros. É o momento anual de reencontro e devoção. O filme sírio de Nossa Senhora de Nazaré integra a coleção Bens Culturais Registrados, do IFAM. Vamos assistir! O sírio, cuja origem remonta à tradição da religiosidade portuguesa, é a grande procissão anual que hoje, depois de dois séculos, com mais de um milhão de fiéis devotos de Nossa Senhora de Nazaré, percorre as ruas de Belém do Pará no segundo domingo de outubro. O sírio, que faz parte do imaginário e da identidade cultural do paraense, extrapola as fronteiras religiosas e congrega a cada ano um número cada vez maior de pessoas da região, de outros estados e de outros países. Mas o sírio de Nazaré é, na verdade, um complexo ritual que se estende para além da grande procissão, antes e depois dela, com manifestações religiosas e profanas. A cada ano, novas celebrações são introduzidas e passam a se inscrever na tradição do sírio. Uma longa corda de cerca de 400 metros de comprimento vem presa à berlinda, que conduz à santa. Nela, agarram-se os fiéis em pagamento de promessas. Os que disputam essa honra madrugam na Porta da Sé, local de saída do sírio. Quem vai na corda, vai descalço. As diferenças sociais aqui são neutralizadas. Há apenas uma distinção estabelecida desde 1922. Homens e mulheres caminham em lados opostos. Na corda, as pessoas se unem pela promessa de cada um à santa. Há um gesto pessoal que traduz o modo próprio de pagar sua promessa. Mas ele se confunde com o gesto coletivo, uma identificação através de um símbolo purificador. Historicamente, é na segunda metade do século XIX que está a origem da corda que serviu de tração para livrar a berlinda de atoleiro na travessia do Piri. Só depois, ela tomou o significado simbólico que hoje tem no contexto da procissão. Tendo sido oficializada em 1868 pela Comissão Organizadora da Festa. Mas até hoje, a corda tem sido também um ponto crítico nas relações entre as autoridades eclesiásticas e os devotos, como aconteceu na década de 1920, quando foi proibida pelo Bispo Dom João Irineu Jofili, juntamente com outras manifestações de promesseiros. A proibição resultou em protestos, abaixo-assinados e violência contra o povo. Mas a corda só voltou ao sírio cinco anos depois, com a saída do bispo e por pressão popular. Em anos recentes, ao final da procissão, os romeiros cortam a corda em pequenos pedaços, que são levados como recordação ou relíquia da santa. A corda já foi comparada ao cordão umbilical que liga os filhos à sua mãe amada. Isso porque, de simples elemento de tração da berlinda, a corda passou a ser para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, material e simbolicamente o traço de união entre o povo e a imagem da santa. A ligação entre o material e o sobrenatural, o humano e o divino. Em meio à legião de devotos, pequenina, com não mais de um palmo e meio de altura, resguardada em sua berlinda ornada de flores, segue a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, núcleo de uma força espiritual e grandeza cósmica que a todos arrebata. À sua volta, no espaço que é centro de consagração, disputado pelo poder político ou religioso, vão os dignatários. Mas a força do culto à Virgem de Nazaré não vem dos títulos ou legendas, mas do anônimo homem do povo, devoto da Virgem. A passagem da imagem em sua berlinda, em transe de comovida fé, mãos se levantam em súplica ou prece. Erguem-se vivas e palmas, chuvas de papel picado ou pétalas de rosas caem sobre ela em profusão. Joelhos tocam o asfalto em reverência. Lágrimas molham rostos emocionados. A berlinda foi introduzida na produção do sírio de Belém em 1855, substituindo o palanqui anteriormente utilizado. Talhada em madeira com laterais de cristal, anjos barrocos e uma coroa no alto, era armada sobre um carro e puxada por cavalos, substituídos depois pela corda. A atual berlinda é a quinta utilizada desde o início do sírio. As flores que ornamentam a berlinda antes artificiais, hoje naturais, têm a tradição de serem doadas pelas primeiras damas do país ou do Estado, e sua colocação na véspera da procissão é feita durante solenidade organizada para este fim. A berlinda continua como há mais de 150 anos, marcando o lento ritmo da procissão do sírio, que avança até a Basílica de Nazaré. E é daí que se radia o movimento, o caminhar e a força para resistir ao calor e vencer o cansaço. No sírio de Nazaré, em Belém do Pará, os carros alegóricos delimitam espaços sagrados no cortejo que se forma ao longo das ruas. São inspirados nos elementos discursivos das Romarias do Portugal Seicentista ao Santuário da Virgem de Nazaré, que falam de milagres realizados por intercessão da santa. Em cada um desses relatos, reproduz-se sempre como manifestação da graça, que é ao mesmo tempo milagre e história, maravilha e realidade, o arquétipo de Dom Fuas Roupinho, o mito fundador do culto à Virgem, narrando o salvamento do nobre português do abismo sobre o mar da Nazaré portuguesa. A festa de Nazaré, como complexo ritual que é, tem desdobramentos em eventos que combinam sempre os mesmos elementos de devoção à Virgem. Por isso, nas vésperas da grande procissão do sírio de Nazaré, acontecem outras Romarias que passaram a fazer parte da festa a partir de 1986. Na sexta, a imagem da santa é levada a Ananindeua e Marituba, municípios da Grande Belém, onde pernoita. Após uma noite de vigília, logo pela manhã, centenas de carros e motocicletas partem de volta a Belém, conduzindo a imagem da Virgem de Nazaré em Romaria. Os carros se dirigem à vila de Coraci, distrito de Belém, de onde parte a Romaria fluvial. A Baía do Guajará se enche, então, de embarcações de todo tipo e tamanho para acompanhar e louvar a imagem da santa, que é conduzida em navio da Marinha de Guerra. O rio, transformado em altar de liturgias, nos remete outra vez às origens da devoção à Nossa Senhora de Nazaré em Portugal, que se enreda em mar, destino, império e lágrimas. No início da noite do segundo sábado de outubro, véspera do sírio, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, saindo do Colégio Gentil Bittencourt, onde permanece durante o resto do ano, é conduzida na procissão de transladação até a Sé Catedral, na Cidade Velha. Milhares de pessoas conduzindo velas acesas, cumprindo promessas, rezando e cantando com tritas, fazem o percurso inverso ao da procissão da manhã seguinte. A história da transladação se confunde com as origens do sírio de Belém, quando o governador da província mandava buscar a imagem para homenagens no palácio, na véspera da procissão. Um coro de jovens e mais fogos recebem a santa na Porta da Sé, onde ficará até a manhã seguinte, dia da grande procissão do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Gestos e atitudes demonstram um clima de festa, mas ao mesmo tempo de respeito. Todos ali se dizem cumprindo uma devoção, um dever religioso. Quer segurem a corda ou caminhem longe ou perto da berlinda, áreas críticas que exigem sacrifícios. Entre os devotos, no entanto, há que distinguir os romeiros e os promesseiros. Os romeiros vêm de muitos lugares, de distintas geografias, de longe ou de perto. Eles vêm a pé, de barco, carro ou avião, refazendo a cada ano o caminho de peregrinação, como que repetindo na expressão de sua fé o ciclo da vida. Os que vêm em pagamento de promessas, romeiros ou não, levam consigo muitos descalços e a pé ou de joelhos os sinais dos milagres recebidos. Esvotos reproduzem em cera branca a anatomia de doenças curadas pela santa. Mortalhas vestem representações de mortes não ocorridas pela intercessão da virgem. Barcos navegando por sobre um mar de cabeças revelam perigos e naufrágios dos quais se salvaram pelo socorro da santa e remetem à relação miraculosa da virgem de Nazaré com as águas na origem da devoção em Portugal. Pequenos anjos carregados ou levados pelas mãos de seus pais pagam promessas feitas e prenunciam a permanência da fé nas gerações que virão. Depois da procissão, é hora do almoço do sírio, em torno da mesa farta de iguarias da terra. Almoço que foi preparado durante toda a semana que antecede a festa, que mobilizou toda a família desde a compra dos ingredientes até o preparo final do pato no tucupi, da maniçoba, do casquinho de caranguejo, do peixe ao forno, dos doces e sucos de cupuaçu, bacuri, enfim, de todas as delícias da cozinha paraense, particularmente obrigatórias no almoço do sírio. É hora de matar a saudade do parente ou amigo distante que veio para o sírio. O almoço do sírio é uma refeição cerimonial, cheia de significados simbólicos e profundamente inscrita na cultura e tradição do povo paraense. Dentre as muitas tradições populares que se expressam durante o sírio de Nazaré, uma das mais bonitas é a dos brinquedos de Miriti. São brinquedos feitos com extrema delicadeza e esmero durante todo o ano por artesãos, a maioria do município ribeirinho de Abaetetuba, próximo de Belém. A matéria-prima de sua construção é o talo da folha da palmeira Buriti, ou Miriti, como a chamam os paraenses. No sábado, véspera do sírio, os artesãos chegam às praças da Sé e do Carmo, na cidade velha e armam as suas girândulas com seus brinquedos por entre os turistas e moradores da cidade que acorrem para comprá-los. Dia seguinte, é possível ver por sobre as cabeças dos devotos essas girândulas de brinquedos carregadas pelos artesãos que os vendem aos que acompanham as procissões. A variedade dos brinquedos, com destaque para os barcos, tatuos e passarinhos, mas também com a reprodução de objetos do cotidiano atual, parecem refletir o imaginário popular esculpido em Miriti, colorindo com sua beleza o sírio de Nazaré. A origem do Arraial de Nazaré é anterior à procissão do sírio. Remonta a festa em Honra da Santa, realizada a partir de 1790, com a autorização dada por Portugal no Largo Aberto, em frente à Ermida, em terreno doado pelo governo da província. Em 1793, por ocasião do primeiro sírio, o presidente da província, Francisco de Souza Coutinho, convoca os habitantes do interior para a festividade, a fim de realizarem uma feira de produtos regionais. Na metade do século XIX, surge uma curiosa Sociedade do Descanso, que por muitas décadas, alugou cadeiras para os abastados da cidade apreciarem, confortavelmente sentados, o movimento do Arraial. Em 1907, o cinematógrafo Invenção Recente da Europa chega ao Arraial. Os turistas de fora do estado começam a chegar na década de 1930, quando também começam a vir artistas da Rádio Nacional e do Teatro Carioca para exibições no Largo de Nazaré. Em 1910, a grande atração do Arraial são os carrosséis americanos, inaugurados naquele ano. Em 1971, o grande acontecimento é a primeira transmissão a cores da TV diretamente do Arraial. Na década de 1980, com a construção do Centro Arquitetônico de Nazaré, o Arraial deixa o Largo e passa para o terreno ao lado da igreja, onde foi outrora o cinema moderno, além de continuar ocupando as ruas transversais. O Arraial cresceu, mas o espírito que o preside, na tradição das festas de santo portuguesas, com a bebida livre, as noitadas e fogos, enfim, a festa, a transgressão, a alegria, o encontro, isso continua. Nas pinturas, imagens e representações de aparições da Virgem, há sempre um manto envolvendo a figura da Virgem de Nazaré. Setim branco, fios dourados e pedras coloridas dão um tom de realeza ao manto da padroeira dos paraenses durante o sírio. Chegou a ser ornado com longas fitas, que eram seguras pelas pessoas gradas, mas que depois foram retiradas por medida de segurança. Com conotações místicas, o manto da Virgem de Nazaré é uma relíquia, um dos símbolos do sírio, cuja confecção obedece a tradição iniciada há muito tempo pelas devotas de Nossa Senhora de Nazaré, uma honraria para quem o patrocina e para quem o faz. Em setembro, mês que antecede o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, numa tradição que já tem algumas décadas, tendo iniciado em 1972, é realizada a Missa do Mandato, que prepara a peregrinação de milhares de imagens da santa pelas casas dos paroquianos devotos. A Missa do Mandato é celebrada pelo arcebispo de Belém, inspirada no imperativo de Cristo aos seus apóstolos, Ide ao mundo e anunciei o Evangelho. Nesse momento solene, são entregues às várias comunidades religiosas da cidade as imagens e o livro das peregrinações, que vai inspirar e incentivar as reflexões dos fiéis no tempo em que antecede a grande festa da fé. Nas peregrinações, mais de 3 mil imagens, réplicas daquela que percorre as ruas de Belém, no Sírio, recebidas a partir da Missa do Mandato, são levadas de casa em casa, iluminadas por velas em pequenas romarias, recebidas sempre nos lares católicos, com muita alegria e devoção. Na tradição do catolicismo popular, em que se inscreve o Sírio de Nazaré, onde se dilui a ordem canônica, a separar o sagrado e o profano, carregado de exposição e licenciosidade, surgiram manifestações promovidas por artistas do teatro, da música, da dança, da cultura popular. Entre as mais expressivas está a Festa das Filhas da Chiquita, realizada no Bar do Parque, ao lado do Teatro da Paz, na noite da véspera do Sírio, iniciada no início da década de 1980, por intelectuais, prostitutas e homossexuais, frequentadores do local. Uma outra manifestação criada na década de 1990 é o Sírio Cultural, ou o Alto do Sírio, uma réplica teatral e bem-humorada do Sírio, onde se vê, de forma crítica e irreverente, os símbolos da grande procissão a desfilar pelas ruas da Cidade Velha, no sábado que a antecede. Mais recente é o Arrastão do Pavulagem, uma comitiva musical unindo o folclore ao estilo do boi-bombá do grupo Arraial do Pavulagem. Assim, no Sírio, o divino e o profano, as coisas da fé e as questões da festa parecem estar tão estreitamente ligados que no dizer do poeta é pequeno espaço real ou simbólico que separa o terço da troça, a novena da novidade, o credo da carne, a prece da praça. Esculpida em madeira policromada com menos de 40 centímetros, envolta em rico manto bordado, resguardada em sua berlinda, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a imagem peregrina, segundo os devotos, levada na procissão do Sírio pelas ruas de Belém, é uma réplica da original, esculpida nos anos de 1960 na Itália para substituí-la por medida de segurança. A imagem original fica permanentemente no nicho especial, a glória, acima do altar-mor da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Esta imagem, provavelmente vinda da cidade de Vigia, então sede da devoção nazarena por obra dos jesuítas, é a que, segundo a tradição feita de história e lenda, entrelaçadas em fios de ternura e fé, foi encontrada pelo caboclo plácido às margens do Igarapé-Murucutu, segundo seu relato a Dom João Evangelista, bispo do Pará, no final do século XVIII. Imagem que, semelhante ao que acontece em outros relatos maravilhosos de devoção religiosa no Brasil, voltava sempre ao lugar onde fora encontrada, apesar dos esforços de levá-la a outro lugar, obrigando a construção de uma ermida que deu origem à Basílica de Nazaré. Vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume que ao lado do Santo Esposo a castidade resume. Ó Virgem Mãe Amorosa, fonte de amor e de fé, dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré, dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. Se vossos lábios divinos um doce riso desponta, Nos esplendores dos ilos Nossa alma ao céu se levanta Para saber mais sobre as políticas públicas voltadas para a diversidade religiosa, acesse o site do Ministério da Cultura em www.cultura.gov.br Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho